e é um cartão muito controlado pela américa express então é cartão de altíssimo nível para quem é convidado mesmo que tem bala na agulha não é que acha que tem tem que ter bala na agulha temos conhecimento e sabedoria para de não rasgar dinheiro mas quem tem muito dinheiro tá cagando e andando para isso daqui então hoje o bradesco divulgou para nós aí o santander centurion a anuidade vinte e cinco mil reais é foi o bradesco prime top tier tá vinte e cinco mil reais anuidade é ilimitado ao priority pass a sala centurion pontuação cinco pontos por um nas cinco pontos cada dólar gasto pontos que nunca expiram e o que vem de presente é que o cliente o cliente do centurion ele ganha quatrocentos mil pontos livello então ele contrata esse cartão centurion e ele ganha quatrocentos mil pontos livello de presente aí bem eu fiz uma conta com o pessoal do black card luxo e no primeiro ano se paga essa noidade né então se nós pegarmos vamos fazer as contas e de novo em pessoal esse cartão não é cartão para uma pessoa comum tá é um cartão para milionários bilionários trilionários tá então assim esquece da cabeça a vaga minha gerente não esquece gerente não tem noção nem poder nenhum pra isso gerente prime muito menos esquece não é o seu perfil o cartão desse eles não dão para qualquer cliente eles têm uma análise muito minuciosa mesmo passa para um passa para outro vai passando para várias pessoas da área de crédito não é qualquer um que aprova né é um cartão muito controlado pela américa express tá então é cartão de altíssimo nível para quem é convidado mesmo tá que tem bala na agulha não é que acha que tem tem que ter bala na agulha tá é eu fiz uma conta pessoal do black card luxo vamos lá só para vocês terem uma ideia se o cara vai gastar 50 mil reais nesse cartão do bradesco 50 mil reais ao dólar de 516 ele vai ganhar 9.689 pontos vezes 5 ele vai ganhar 48 mil milhas no mês vezes 12 ele ele vai ganhar 576 mil milhas no ano ao custo das milhas da livello a 22 reais vezes 22 ele ganharia 12 mil 672 é para matar essa anuidade então esse valor que ganharia de milhas mataria a anuidade em 12 mil 600 32 menos 25 mil então ele teria um prejuízo ainda de 12 mil 328 só que se ele pegar esse 50 mil e dividir por 5 e 16 vezes 5 e vezes 12 e ele dobrasse a pontuação na azul ou na esmaios mais que aonde que consegue fazer isso ou na azul ou na esmaios ele teria mil 162 mil milhas vezes ao custo de 20 reais ele teria 23.240 menos 25 mil ele teria um prejuízo de 1.760 só que no primeiro ano ele ganha 400 mil milhas de presente então a conta muda tudo olha bem se ele gastar 50 mil mil por mês dividido por 5 16 vezes 5 vezes 2 vezes 12 daria 581 mil milhas só que ele pode dobrar só que se ele dobrar essas milhas ela vai para quanto vai para 1162 só que ele vai ganhar também mais 400 mil milhas nivelo ele vai ganhar 1 milhão 562 mil milhas vezes 20 então ele vai ter 31.240 menos 25 mil ele lucrou 6.240 então neste caso do primeiro ano ele se paga a anuidade desse cartão se ele souber fazer a jogada então ele é cliente livelo ele espera uma promoção que bonifica 100% ele joga mais 400 mil que ele ganhou ele teria um lucro de 6.240 no primeiro ano no segundo ano se ele gastar em média 50 mil ele tem um prejuízo tá então ele talvez não teria o prejuízo se ele usasse os benefícios do cartão que com certeza quem tem um cartão desse vai usar os benefícios que essa lá vip que é os seguros né os benefícios o cartão de trás né os melhores restaurantes com cartão né então teoricamente ele mataria o custo dessa unidade 25 mil reais é fazendo os gastos que é um cara milionário tá então gente só para ali para alinhar vocês é não tirando a esperança que eu não gosto de fazer isso né mas ele não é um cartão que vai proporcionar qualquer cliente do bradesco como é eterno e hoje nós perguntamos para gerente pra mim top tier perdão hoje nós perguntamos para gerente cliente prime nossa parceira e falando qual é o limite que ela tem de cliente na carteira dela o maior dela é 350 mil ela não tem nenhum cliente com 500 mil de limite no cartão poderia fazer o upgrade então 500 mil no cartão não é qualquer um que tem seria na agência dela não tem nenhum cliente com 500 mil uma pessoa não ganha de limite é uma coisa fora do comum para o cliente normal né agora pessoal quem tem um cartão desse e vocês sabem não liga para a unidade 12 parcelas de dois mil e 83 não faz cócegas então a pessoa que tem um cartão desse desculpa falar palavrão aqui tá cagando e andando para milhas da livello a verdade é essa o que eu falo isso para vocês porque eu conheço vários médicos bem renomados cliente do safra que usa o black do safra usa o black do safra e ganha 1.3 ele tá cagando e andando para as milhas que o safra dá para eles então quem tem muito dinheiro muito dinheiro muito dinheiro muito dinheiro não liga para isso não liga para isso para libelo não liga para milhas dessas contas que eu estou fazendo aqui é só para a gente ter um norte de como nós temos conhecimento e sabedoria para de não rasgar dinheiro mas quem tem muito dinheiro tá cagando e andando para isso daqui né gente essa noidade é a mesma noidade do america centurion dos estados unidos tá então lá nos os estados unidos esse cartão custa cinco mil dólares tá cinco mil dólares se nós pegaram cinco mil dólares vezes 516 que é o dólar de hoje tá dando 25 mil e oitocentos então a noidade desse cartão nos estados unidos custa 25 mil e oitocentos e na conversão do nosso dólar hoje tá então tá aí aqui para vocês referente é esse cartão do bradesco que tava todo mundo esperando o lançamento né E aí 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 E aí